Então, o nosso trabalho é esse, é pedir o apoio da população para nos ajudar ao governo federal, ao governo do Estado, para que a gente possa vencer essa luta aí. Então, a vigilância, uma hora vai vir aqui na sua resumência, vai olhar e vai, não é? É a mão daquela vela dele. É? É a mão da senhora que toma conta aqui, né? É a mão da senhora que vai transmitir a ela aqui. Então, o conhecimento passado da senhora para outras pessoas da casa, desses crios de rádio cérebro, tem uma importância no combate com o espírito. A gente, eu sou médico de trabalho, não tem uma doença, e vejo por quanto importante é o combate com o espírito. O paciente chega, uma dica nervosa, não consegue nem caminhar, né? Que há tradutores, mesmo nas articulações, né? Tem uma importância, a doença dessas crianças também, que podem levar a sequela para o resto da vida, o paciente que você fazia, que a senhora tá ouvindo aí, ouvindo também, na minha, tá nervosa. Pois é, com as pessoas armadas, hoje é o dia de conscientização. Hoje a gente tá saindo, na verdade, é um dia nacional, né? Que a gente escolheu hoje, pra poder sair de casa em casa, e porta em porta, conscientizando a população ao combate dos espíritos. Não, 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 não.